O maior hospital público do estado chega aos 75 anos, já de olho no futuro. Investimentos na ordem de 18 milhões de reais tem deixado o hospital mais moderno com novos serviços e adaptado à rotina de vida dos pacientes, como por exemplo o núcleo de saúde do trabalhador que funciona fora do horário comercial, das 6 às 10 da noite. São especialidades como ginecologia, urologia, oftalmologia, cirurgia geral e fisioterapia. A ideia é do governador e do secretário de saúde pensando realmente em poder atender a classe trabalhadora que como trabalha durante o dia, às vezes tem dificuldade para cuidar da sua saúde. Para fortalecer o hospital de referência na rede de alta complexidade, o governo do estado autorizou a licitação para a construção de mais 20 leitos de UTI. Isso significa salvar vidas, ou seja, pessoas que estão muitas vezes na fila para o atendimento porque o médico não tem a segurança devida de fazer a cirurgia, porque não tem a segurança da UTI como retaguarda, ele pode agora, à conclusão dessas obras, garantir esta segurança. Dentro de 15 dias, o HGV passa a ter uma enfermaria com cuidados avançados para pacientes transferidos, principalmente do Hospital de Urgência de Teresina. A proposta é pegar principalmente pacientes da neurocirurgia e da cirurgia vascular que estão ficando represados no Hospital de Urgência de Teresina e também em outros hostais regionais da rede estadual para que a gente dê um fluxo maior. Muitos desses pacientes, após a cirurgia, precisam de uma atenção diferenciada, não necessariamente um leito de UTI. Agora, são pacientes que não têm condições de ir para uma enfermaria comum. Música